Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí, eu sou a André, essa é a nossa aula de educação física, abordando o aspecto que é saúde, qualidade de vida, né, meu amor? Porque aqui é foca na caveira, então, let's go! Corpo em ação, manter o corpo em movimento é sem dúvida dos principais pilares de uma vida saudável. Logo, para obter uma boa qualidade de vida, prevenir doenças e ter um bom estado de saúde física e mental, é fundamental a realização de práticas corporais. Acabou a aula, um beijo, calma, respira. Quando a gente for abordar aqui o aspecto da saúde, qualidade de vida, a gente vai dar o direcionamento para o quê? Para como a atividade física, como os exercícios, eles podem contribuir para isso. Então, para isso, a gente tem que ter uma percepção acerca do corpo, do corpo em sua estrutura fisiológica, anatômica, funcional, no caso, a parte fisiológica, mas também como um aspecto de... Levem essa palavra, anota, 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 anota! Profilaxia, é o aspecto da prevenção de doenças. Então, a gente vai abordar esse contexto de como as práticas corporais, a gente já abordou, se você não... É só revisar aí, dar uma olhadinha, na plataforma tem aula falando sobre cultura corporal de movimento, das práticas corporais que podem ser desenvolvidas e como elas vão colaborar e contribuir para isso. Aqui, eu já deixei um gráfico, se você vai fazer o Enem, que você sei que você vai fazer, tem que ter uma boa análise, percepção de gráficos. Então, aqui, vamos dar um zoom, 3, 2, 1, zooms aí, eita, que zoom demais. Então, aqui, é só para você ter um direcionamento da correlação da atividade física com a saúde. Então, aqui, ó, a inatividade física, o estilo de vida sedentária. Então, aqui, a pessoa não está muito ativa, sedentariazinha, pode direcionar o quê? Doenças pulmonares, câncer, distúrbios metabólicos, doenças cardiovasculares, distúrbios músculos esqueléticos, transformações psicológicas. E dentro de cada vertente dessa, também há outros direcionamentos. Então, por exemplo, aqui no aspecto de distúrbios metabólicos, eu posso desenvolver obesidade, sobrepeso, diabetes. Já nos transtornos psicológicos, tem o aspecto tanto do mau humor, tem a vertente, deixa eu ver onde elas estariam aqui, se eu não me engano, ficaria aqui dentro dos transtornos psicológicos, tanto ansiedade quanto depressão. Então, veja, a atividade física, ela pode direcionar para o aspecto da profilaxia. Leva, mais uma vez, eu já anotei, não sei, mais uma vez, profilaxia. Tranquilo? O aspecto da prevenção. Não é efetivamente como um remédio, não é um tratamento, é um direcionamento para a melhora do aspecto corporal, corporal, não apenas físico, mas como todo o seu arcabouço. Arcabouço em que sentido? Um aspecto de saúde, plenitude do ser. Está difícil de entender? Para isso, você precisa entender o que é saúde. Então, vamos avançar para entender saúde, e aí você consegue compreender melhor o tema. O que é saúde? A Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, volta aqui para mim. A prova do Enem cobrou a redação sobre a obesidade, o aumento gradativo das taxas de obesidade entre os jovens. Olha, o que eu posso usar? O que é uma referência? OMS, meu amor, OMS. Você usa OMS dizendo o que é saúde? Completo bem-estar. Ah, e o bem-estar, ele tem que ser, vou até grifar, grifar, pelo amor de Deus, que se você não grifar, vamos lá, ó. Completo bem-estar físico, mental e social. Físico, a gente vai estar trabalhando o corpo. O mental, a gente está, sim, na parte da psique. E o social é das relações. Vai dizer que tu nunca ficou buracochozinho porque é ter brigado com o crush. Ah, para cima de mim. Então, entendo que a gente precisa estar em plenitude. Esse vai ser o arcabouço geral da saúde. Como é um bem-estar físico geral, a gente vai ter que analisar o quê? O que seria esse bem-estar? Como que eu posso fazer essa mensuração? A partir da qualidade de vida. Qualidade de vida é essa que vai ser definida como a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida dentro de um contexto dos sistemas de culturas. Olha a palavra bonita. Cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Chegou o Enem e você perdeu a prova. No outro dia tu está como? Arrasado. Está buracochozinho? Por quê? Porque a sua qualidade de vida foi atingida. Porque dentro dos seus objetivos, padrões, expectativas, anseios, algo foi desequilibrado. Quando eu digo que eu tenho que estar em plenitude do ser, todos os elementos que me compõem dentro de um contexto cultural, daqueles que eu cultivo e acredito, se for abalado, eu vou ser atingido. Por isso, analisar e entender o eu dentro de um contexto social é relevante. E dentro dessa percepção em que eu entendo quais são os meus valores, quais são os meus interesses, os meus gostos, os meus objetivos, todos os meus anseios, entender eu como um indivíduo que está dentro de um sistema, sistema esse que vai cobrar, que vai pressionar, que vai me, e que vai também me possibilitar alguns direcionamentos, eu vou conseguir ter resultados e saber lidar com esses resultados, independente deles serem positivos ou negativos. Então, qualidade de vida, o completo, pleno ser de quem eu sou dentro dessa estrutura, de uma estrutura de saúde, saúde essa que vai estar afetada, correlacionada na plenitude do físico, do mental, do social. Tranquilo? Compreendido isso? Se eu fosse direcionar aqui uma dica, redação de milhões, a prática de exercícios físicos na manutenção da qualidade de vida. Pensa quão belíssimo seria a possibilidade de você arguir sobre a importância da atividade física para uma boa qualidade de vida. Entendemos que já a qualidade de vida não é apenas, eu sou rico, às vezes você é rico, mas você é vazio de possibilidades, de relações, de trocas, e isso dentro da sua esfera da qualidade de vida vai deixar ela negativa. Então, entender todo esse sistema, ele direciona. Entender o que é atividade física e exercício físico também. Então, vamos avançar para entender essa diferenciação de atividade física e exercício físico. Como eu sou legal, eu já vou passar direto para a dica do maroto. Qual é a dica do maroto? Simples. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Ah, professor, o senhor falou tudo, mas não disse nada. O que eu tenho para te dizer? Atividade física é toda ação física. Simples assim. Sua mãe diz, eu não vou fazer academia porque eu lavo louça, lavo roupa, varro a casa, limpo a varanda. Ela está errada? Não. Ela faz atividade física. Pasmem. Toda ação corporal que ponha ele em movimento vai ser uma atividade física. Mas a atividade física é essa de forma ampla. Exercício físico vai ser direcionado porque a senhora agora vai caminhar 15 minutos todo dia, aproximadamente uns 2 quilômetros. Eita, eu estou delimitando tempo, espaço, eu estou colocando diretrizes. Então, o exercício físico é uma atividade física, só que é uma atividade física direcionada. Ou seja, é uma prática consistente, pertinente e delimitada. Tranquilo? E aí você consegue entender que naquele contexto em que eu digo que eu tenho que desenvolver atividade física, que eu tenho que fazer exercício físico para ter uma boa saúde e uma boa qualidade de vida, todas essas práticas, elas têm que ser correlacionadas. Se você me diz que eu tenho que, para ficar saudável, fazer futebol, que seja, eu não gosto muito de futebol, não sou muito bom, eu vou ficar triste. Minha qualidade de vida não vai ser boa. Mas por que se fazer a prática esportiva, por que não vai contemplar quem eu sou como indivíduo? Mas se me mandarem jogar vôlei ou dançar, e eu só tic, 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 eita, por que vai contemplar quem eu sou como indivíduo? Tranquilo? Veja, você consegue distinguir? Então pronto, é isso. Avançou isso, compreendeu isso, a atividade física, a gente já consegue fazer uma correlação com os seus benefícios, né? A prática regular de atividade física é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajuda a emagrecer, diminui o risco de doenças cardiovasculares, fortalece os ossos. Já o exercício físico auxilia no controle de colesterol, reduz os riscos de obesidade e também é recomendado para tratamento de depressão. cada um com o seu direcionamento. Atividade física, nesse direcionamento de, estou mais pleno como indivíduo, exercício físico ou sou um indivíduo que está executando algo com um propósito objetivo. Preventivo, beleza? Os benefícios seriam gerais, essa correlação com o aspecto da saúde, ela é importante. A gente já entendeu que vai ser bem mais no contexto, um objetivo mais profilático, preventivo, prevenção. Isso não impede que a gente correlacione com o tratamento, que a gente correlacione com a melhora, né? Com uma performance melhor de determinadas ações. Tranquilo até aí? E aí é que a gente tem alguns dilemas a serem considerados, ponderados. Pressão da mídia, pressão social, pressão interna, orientação médica, prazer ocioso, limitação de dores, constrangimentos, custos. Isso aqui em relação ao quê? Ao tipo de ação que você vai desenvolver. Ah, eu vi uma blogueira, influencer, que disse que era muito importante fazer cross. Aí eu fui fazer o cross, e aí cross, quebrei o meu braço, cross, quebrei minha perna, cross, minha lombar. Porque aquele tipo de prática, ela não era adaptada ou adequada pra mim. Tava começando, e aí eu fui lá todo... Então, veja que, a depender do tipo de ação, a depender do tipo de prática corporal que você vai estar desenvolvendo, ela não necessariamente vai estar correlacionada com um bom desempenho físico, cognitivo, emocional, emotivo, social, que você vai estar ali buscando. Tranquilo? Compreendido isso? Avançamos mais um pouquinho, porque tem o funcionamento. Funcionamento no aspecto fisiológico. A gente tem que entender que o corpo é um sistema. E o sistema, ele funciona. E funcionar significa ser funcional. Funcional de fisiologia. Fisiologia que é o sistema de funcionamento do corpo. Simples assim. Se eu estiver em um ambiente, eu estou fazendo atividade física ali, correndo, correndo, eu começo a suar muito, 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 muito. Porque eu estou queimando gordura, né? Não. É parte da fisiologia do corpo. Porque é a mesma medida em que se de repente chega aí um crush, aí eu fico ruborizado, aí eu começo a ficar nervoso, me tremendo, porque é o meu corpo funcionando, dizendo que tem alguma ameaça ali, lhe assustando. Então, é apenas um direcionamento como é que o seu corpo reage. Funcionamento seria isso. E aí o funcionamento de determinada ação pode gerar determinada consequência. Essa consequência, ela vai ser tudo embasada em uma palavra. Mais uma para você guardar aí. Anotou? Homeostase. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre ela, mas já anota aí. Homeostase. Lembra? Daqui a pouco você me avisa que se eu esquecer, você me fala. Ó, de forma geral, o principal objetivo do corpo é buscar manter a homeostase. Ah, já falei. Ai, que droga. Mas enfim, ó. Homeostase. Sendo assim, conhecer o aspecto fisiológico e motor do corpo é essencial para o aprimoramento técnico do exercício físico. Tá, professor, o senhor mencionou, mas o senhor não me diz o que é a homeostase. Tá pronto para saber? Equilíbrio. Não fala mais equilíbrio. Eu quero manter a homeostase. Ou seja, eu preciso manter o equilíbrio. Se eu estou em um ambiente extremamente frio, eu começo a me tremer. Eu começo a me tremer por quê? Porque eu estou agitando o meu corpo. O meu corpo, em seu funcionamento, ele está agitando para eu manter a temperatura. Temperatura. A temperatura de equilíbrio. Então, meu corpo sempre vai estar funcionando dessa forma. Então, se eu estou em um ambiente em que eu começo a correr muito, superaquece, eu começo a suar. Eu estou suando por quê? Porque eu estou queimando gordura? Não. Porque eu estou tentando manter o equilíbrio da temperatura. Liberando o suor, liberando líquidos para manter a temperatura, esfriar o corpo. É só isso. Simples. Isso é só isso, professor. É só para manter o equilíbrio. Temperatura. Mas está assim. Aham. Aham. Compreendido isso, a gente tem aqui alguns direcionamentos pertinentes para a gente entender. Temos no tópico 1, energia, saúde, equilíbrio. Equilíbrio vai para o estilo de vida saudável. Esse estilo de vida saudável te deixa bem-estar. Esse bem-estar faz com que você se desenvolva pessoalmente. Esse desenvolvimento faz com que você fique feliz. Essa sua felicidade lhe deixa muito mais produtivo. Essa sua produtividade lhe gera energia. Essa energia você vai gastar com saúde. Veja, é um ciclo. É um ciclo. Então, é o ciclo do quê? Eu faço, eu ganho, eu recebo, eu gasto, eu faço, eu ganho, eu recebo. E isso no sentido de motivação. Mas se é que em determinado momento, aqui, tchum, aconteceu uma tragédia. Um grande amigo meu, ele foi embora, cara. E aí eu vi que é isso. E aí eu vou ficar sentindo uma falta. E ali já quebra o ciclo. Mas aí depois o que eu vou fazer? Vou buscar novas amizades. Porque eu preciso manter a homeostase, o equilíbrio. Então, para eu manter o equilíbrio, eu vou manter ali as correlações e tudo mais. Então, veja que é tudo um ciclo. É todo um processo. Aqui temos algumas informações pertinentes. Eu acho importante levar para a vida. Entender qual seria a temperatura apropriada, a ideal. A frequência respiratória. Se você está sentindo algum tipo de dor. Que tipo de direcionamento isso poderia ser? A sua frequência cardíaca. Você sabia? Ah, normalmente, mas eu me pergunto assim. Ai, meu Deus. Meu coração está batendo 60. Aí eu, tá. Isso é muito? Me diga você. Se o coração bater 60 BPM. Bate menos por minuto. 60, tá bom? Ela está forte? Está fraco? O que é? É importante saber. Ah, eu aferi minha pressão. Eu vou morrer. Está 2 por 8. Ai, meu Deus. Acha que eu estou me tremendo. Está muito o quê? Está muito alto? Está muito baixo? Gente, entender o que é normal. O que é a homeostase. É importante para a gente ter o direcionamento de quais são as condutas que estão acontecendo. Então, isso aqui faz parte de um conhecimento muito básico que você deve levar para a vida. Beleza? Compreendido isso? Avançando mais um pouquinho, porque a gente ainda tem um pouquinho para falar. Ou nem tanto, porque aqui a gente já vai mapear tudo isso que eu falei. De forma geral, saúde, profilaxia. Profilaxia é o quê? Fala para mim. Olha na minha cara. Ah, ah, foca aqui. Bora, 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 bora. Me diga. Profilaxia, eu não ouvi direito. Mais uma vez. Profilaxia. Prevenção. Simples assim. Vamos lá. Prevenção. Prevenção. Beleza? Belíssimo. Qualidade de vida no aspecto da saúde. Qualidade de vida é essa que eu estou buscando quem? Sempre. Sempre. Eu estou buscando quem? Homeostase. Homeostase direcionada a quê? Ah, o que seria essa homeostase? Foca em mim. Olha aqui, perfeito. Equilíbrio. Aham. Então, saúde relacionada à prevenção, relacionada à qualidade de vida, direcionando o quê? Para o equilíbrio homeostático. Beleza? Temos a atividade física como instrumento. Esse instrumento, ele vai vir por meio de práticas corporais, né? São todas as ações, atividade física que a gente já conseguiu diferenciar. Posso sim me tornar um padrão fitness? Posso sim. Fitness no sentido de ter um exercício que eu estou ali executando, desenvolvendo, trabalhando, aperfeiçoando e aprimorando. Beleza? E por fim, temos um arquético perfeito para você entender tudo o que eu falei de uma forma bem resumida. Em latim, por favor. Mensana, incorpore sano. Nada mais é do que mensa, corpção. Simples assim. Nesse entendimento geral, a gente entende quando o nosso corpo está pleno, a nossa mente está plena, a nossa mente estando plena, corpo pleno também. Toda essa construção, todo esse ciclo em que a atividade está ali como instrumento profilágico, essa profilaxia direcionada para uma qualidade de vida. Qualidade de vida é essa que eu busco? Manter equilíbrio, tudo isso está dentro do aspecto que pode ser cobrado no ANEM. De que forma? Dessa seguinte forma aqui, ó. Questão fresquinha. Eu vou deixar você pausar, não, eu vou ler rapidamente aqui só para a gente entender. Vamos lá, ó. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Essa frase se tornou um bordão do personagem humorístico Paulo Cintura, que incentivava a busca pela manutenção de saúde por meio de exercícios físicos. Diante disso, vem a pergunta. Por que devemos nos exercitar? Os benefícios para a saúde são amplos, incluindo a melhoria de qualidade de vida, aumento da energia e disposição para as tarefas diárias e a melhoria do condicionamento mental. A prática regular de atividades físicas também promove a correção de postura, melhora o tônus muscular, a elasticidade e a flexibilidade do corpo, além de reduzir os índices de colesterol ruim, combater o excesso de peso e diminuir o risco de doenças cardíacas. Além disso, o exercício físico pode melhorar a autoestima, promover um sentimento de bem-estar. Considerando a frase do personagem Paulo Cintura e as descrições sobre os benefícios da atividade física, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Olha, eu vou lhe dar mais uma dica. Só para você não dizer que... Às vezes, a gente nem precisa ler tudo isso. Isso aqui, eu descartava, porque com a aula de hoje eu sei que você saberia sem precisar ler nada disso. Porque aqui ele só perguntou assim, ó. A pergunta simples era essa aqui. Deixa eu grifar, por favor, com licença, um segundo. Sobre os benefícios da atividade física. Analise as alternativas abaixo e é para marcar só a correta. Eu vou analisar tudo isso aqui e vou marcar a correta. Aqui tinha um direcionamento... Foque em mim, por favor, para eu deixar... Aqui eu tinha um direcionamento sobre saúde. Falou ali do Paulo Cinto Saúde, é o que interessa. Diz que a atividade física é importante. Diz que o porquê é importante. Mas isso foi tudo que a gente fez na aula de hoje. Aqui eu só quero analisar. Vamos analisar as questões rápido, ó. O crescente uso de tecnologias promove estilos de vida sedentários. Não afeta a prática de regular de exercício. Não afeta? Claro que afeta. O pessoal tudo sedentário e não quer fazer nada? Afeta sim. Então essa aqui está errada. Tic, 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 tic. A adoção de novos hábitos sedentários impulsionados pelo consumo excessivo de redes sociais pode contrariar os benefícios comprovados da atividade física para a saúde como um aumento de energia e melhora na concentração de... Eita, parada. Eu acho que está certo, hein? Eu acho que está certo. Vamos olhar o resto? Só para a gente ter uma análise rápida e ver se estava certo mesmo, ó. A atividade física regular tem efeitos mínimos. Efeito mínimo o quê? Tem efeitos máximos. Ela é top. A manutenção de um estilo de vida sedentário é mais benéfica. É benéfica, é. Sai fora. E aí, por último, a frase do personagem Paulo Sistula reflete um entendimento ultrapassado da saúde que não leva em conta os avanços recentes em tecnologia e os seus impactos positivos na prática de atividade física. Não necessariamente. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. E aí, gabarito B. Acertei. Ganhei. Passei. E você também. Nos vemos na próxima. Espero muita saúde, muita paz, muita homeostase para vocês.